Nos dois anos de existência da Diretoria Executiva, nós promovemos a organização administrativa do órgão, a reforma e inauguração da sua sede e também a criação das suas seis comissões assessoras, que são as frentes prioritárias em que se organiza o nosso trabalho. Além disso, é importante destacar algumas iniciativas que representam de maneira especial a abrangência da nossa política. Em primeiro lugar, a criação do Serviço de Atenção à Violência Sexual, um passo importante no processo de construção da equidade de gênero dentro da universidade. Também merece destaque a Comissão de Averiguação, que tem sido responsável por garantir que a política de cotas da Unicamp atinja todas as suas finalidades. Também é importante lembrar que durante o período de pandemia, o voluntariado da Diretoria Executiva foi responsável por uma iniciativa pioneira de promover a inclusão digital dos nossos estudantes. Por fim, eu destaco a parceria com a EduCorp, por meio da qual um projeto ousado, que tem a intenção de oferecer a todos os funcionários da Unicamp, em fluxo contínuo, a oportunidade de uma experiência com formação, capacitação e reflexão a respeito daquilo que significa trazer a cultura dos direitos humanos e a cultura de paz para a gestão universitária.